Aí pessoal, vou aproveitar que o carro quebrou aqui, vou falar sobre os ganhos da Uber Olha essa sacanagem que ela tá fazendo com o motorista Antigamente você podia transferir o seu dinheiro todos os dias sem taxa nenhuma Trabalhei hoje, tem 50 reais pra me receber Eu transfiro amanhã cedo, cai na minha conta E assim, vice-versa, todo dia eu sacava Eu fazia 30 reais, 40 reais, 10 reais, eu sacava Não deixava nada lá pra eles Todo dia, caia dinheiro na minha conta Eu fazia dinheiro ontem, caia hoje Eu fazia hoje, caia amanhã E assim era, todo dia Agora, como que tá aqui agora? Eu tenho 11 reais aqui, que eu fiz uma corrida hoje só, de 11 reais Vamos supor que eu quero transferir aí pra minha conta Esse dinheiro, não vou rodar mais hoje, quero transferir Primeiro ponto negativo Eu só posso fazer uma transferência se eu tiver no mínimo 30 reais Primeiro, então 30 reais não é dinheiro, né? Pra eles não é dinheiro Se você tiver 29 reais você não consegue transferir Se você tiver precisando abastecer o carro, tá sem dinheiro Você não pode, só com 30 Segundo ponto negativo Tem uma taxa agora de 4,50 Mas cai na mesma hora Ou nos 10 minutos, até uma hora pra cair Cai no mesmo dia no caso 4,50 Você paga E fica pendente Você fica devendo 4,50 depois Ou você pode Transferir com 3 dias úteis E você paga 2,50 É uma brincadeira, né? Então não existe mais transferência grátis A transferência grátis agora é só segunda-feira Porque eles fazem uma transferência na segunda O dinheiro some da sua conta na segunda Tinha mais de 100 reais aqui Hoje é segunda-feira Só tem os 11 que eu fiz hoje O restante todinho sumiu O restante todinho sumiu Sumiu porque já é... Já vai dar 2 horas da tarde e até agora não caiu ainda O dinheiro, entendeu? Qual que era? Segunda-feira era pra ser instantâneo Segunda-feira Uma hora da manhã, puf, já caiu na conta Ou então no outro dia 8 horas já tá na conta Mas não, eles transferem Na segunda-feira de noite Cai o dinheiro na conta Lá pra 7 horas 8 horas da noite cai o dinheiro Aí o cara trabalha o dia todinho Preocupado Caramba, eu tinha 100 reais aqui E o dinheiro sumiu E até agora não caiu na minha conta E se ele quiser transferir agora Vamos supor que eu ia transferir 11 reais Transferir Olha lá, não consigo Nem pagando a taxa de 4,50 Nem a taxa de 2 Também, não vai É uma piada, né Essa obra é uma piada É isso aí, pessoal Vou deixar esse vídeo por aqui Valeu Vamos rodar E aí E aí Obrigado.